Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai fazer um serviço ali, no Postelation Então vamos nessa Tá em obra aqui na porta da oficina Vai ser meio complicado sair, mas a gente vai dar um jeito aí Vamos dar uma carona Olá Serjão Hoje estou aprendendo aí, o Serjão é meu coach Hoje o Serjão é o instrutor Tá saindo Eu tenho que subir meio que a terra Subir e cair e passar dentro do buraco Vai dar bem A obra Ah, até que eles foram rápidos Não é só entrar lá dentro de mim, mas não tem um monte de terra Não dá, é Tem um monte de terra ali Vai ser meio complicado aqui Tem que jogar um pneu dentro desse buraco aí Desce lá, Serjão E dá uma olhada pra ver se vai pegar nesse buraco Pneu da frente? É O cachorro passa bem pertinho Não dá, não dá, não dá Deu passar Só tem uma pedra ali, deu pra passar por cima Passou? Vou ter que dar, mano, isso é motorista, você passa ali Comprei no Goiás Eu fiquei aqui um tempão esperando Não chamou Mas o Toninho assinou Já peguei até as carteirinhas do FEM Capaz que quando a gente chegar aí ela Já tampou esses buracos aí Não tô nem deitado Não posso ficar mais, tá certo? Subi aqui na 16 Vou ter a carteirinha pra ali Vai ser bom Porque eu vou pagar Os 26 que eu paguei Eu paguei aqui Tem todinho Agora eu vou pagar Vai pagar lá Você saiu também Desse plano? Saí Tem uns dois meses já Que eles não descontaram mais não Eu paguei foi Ixi, meu, deu o quê? Faz três Mais de três anos Pagando isso aí É o quê? 36 meses, né? É Plano Aqui no usinho 36 Nunca usei Paguei vinte e poucos reais Agora se eu fizer a consulta lá É metade, sabe? Mas eu não preciso de eu ter o dinheiro É desconto do meu pagamento Ah, tá Pra precisar Igual da usina Só que eu vou pagar a metade Olha o BOzinho que a gente tem Pra poder puxar aqui, ó E ainda tem um posto aqui Tivemos que tirar aquelas As tábuas tudo ali da frente Deu um trabalhão Os críticos vão reclamar Que tá fechando a rua Mas pra galera que não sabe A gente tem É Autorização Viu? Desde que não seja uma avenida principal A gente pode ver Se você não sabe Tá aí A constituição aí Que você pode ver Que você pode ver Não quer que pôr mais pra frente um pouquinho não? É, não é melhor colocar um pouquinho mais pra frente, caminhão? Agora sim. Então, pessoal, tem a Constituição aí, tá escrito aí. E aqui na cidade a gente tem autorização. Olha lá, cone. A gente tá rodando. Que a gente arrasta ela, a traseira dela pra cá. Acho que aí deu. A gente tá rodando. A gente tá rodando. É um pouquinho mais. A gente tá rodando. O queijo. É um pouquinho mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, quando ela estiver retinha, nós puxamos. Inclina um pouquinho a plataforma. Aí, acho que deu. Vai. Aí, não. Vai, não. Não. A não ser que a gente solte o cardão dela. A não ser que a gente solte o cardão dela. Mas não tem chave aí? Tem? Tá cozido? É. Mas a direção eu consegui mexer aqui. Deixa eu ver. Pode ir. É por causa do pneu, né? Tem uma taba fininha aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Eu acho que tem chave ali, mas vamos... Vai. E aí, vai. Quer pôr mais tábuas ali? Porque ali ela já tá acabando A gente põe mais umas tábuas ali e aqui, ó Vem Essa aqui é compridona Tem com uma, é Cabeça aí O que é a maiorzinha? Não, tem não É O que é a maiorzinha? Deixa eu vir na hora que ela sentar aqui, ela vai parar A direção Joga mais pro meu lado que ela tá indo pra lá Vai Quer que eu mexe pra você? Vai ali que eu vou mexer Tá pesado pra caramba Na hora que ela encostar ela filma Olha o dedo aí, cuidado, tá bom, senhor Tá bom? Tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Me segue no Instagram Turcão do guincho Lá eu posto dia a dia, stores E em breve terá sorteios Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau